E o Silvio Santos colocou o SBT à venda, segundo aqui notícias do site Observatório da TV, que diz mais, emissora foi fundada pelo Homem do Baú em 1981, aí tem aqui a foto do Silvio Santos e a filha dele, ele não vai deixar de aliança pras filhas, pede pano, parece que ele tá querendo vender tudo, é verdade, pede pano. Podemos ver aqui também a reportagem que fala, ao que parece o SBT corre o risco de mudar de dono em muito pouco tempo, de acordo com informações do jornalista Gabriel Ravache do portal Notícias da TV, Silvio Santos autorizou que seus representantes coloquem à venda a emissora fundada por ele em próprio em há mais de 40 anos. A publicação aponta que executivos do SBT se reuniram recentemente com representantes de um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil, a fim de discutir a possibilidade de compra do canal, lançado em 1981, as negociações no entanto acabaram não indo para frente. Abre aspas, o Silvio Santos quer 1 bilhão de reais para vender a TV, mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócio foi montado para vender os produtos de Silvio, fecha aspas. Analisou uma fonte da reportagem original, que teve acesso aos detalhes da proposta. O ex-presidente de uma emissora de TV que não teve o nome identificado por Ravache, defendeu que o valor exigido pela família Abravanel seria menor dos obstáculos, abre aspas. O problema não é o preço, a dificuldade é mostrar que 1 bilhão de reais vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro, fecha aspas, considera. E as pessoas estão comentando na internet! Realmente, pé de pano, as pessoas estão comentando aqui. Podemos ver, por exemplo, o Verdão Tri disse É esperta porque as filhas vão acabar com tudo mesmo e vai ser falência na certa. E a Cami disse Por que elas acabariam com tudo? Por serem mulher? Pergunta! É, pessoal, tem gente aqui questionando, hein? E você, pé de pano, você vai dar um lance para comprar o SBT? Eu até queria, né? Mas não tem dinheiro não! Nem eu! Mas se você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre o Silvio Santos vender o SBT? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber! Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima! É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!